Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Antes de qualquer coisa, vai lá, já deixa o seu apoio incrível aqui no like, se ainda não for inscrito no canal. Meu, o que você tá esperando? Na moral, se inscreve hoje mesmo e não se esqueça também de marcar o sino pra não perder nada, beleza? Então vem comigo. No vídeo de hoje, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e o que parece ser um novo mistério dentro do jogo, no qual tá movimentando a comunidade mais assídua da franquia a buscar um significado, caras. Recentemente, nós soubemos pela comunidade lá de fora que existem muitas coisas escondidas no jogo e puzzles pra lá de interessantes, também inteligentes, né? Só aguardando aí a gente descobrir. Isso não era visto na franquia há muitos anos, é muito bom. Eu nem lembro qual foi a última vez que a gente viu mistérios tão complexos pra resolver em Assassin's Creed, né? E os diretores não mentiram quando disseram, antes mesmo do lançamento do jogo, que nós poderíamos sim estar esperando um jogo muito complexo quanto à exploração. Ou seja, você poderia sim fazer o seu gameplay direto e até o final do jogo, porém se você explorasse, você seria sim muito recompensado. E é através dessas coisas, desses mistérios, né? Que a comunidade vem trazendo, descobrindo, que sim, podemos afirmar que eles estavam certos. O mistério dessa vez são as runas espalhadas pelo mapa. Runas essas que até agora ninguém sabe pra que servem, pessoal. Pra ninguém sabe. O canal JV trouxe à tona essas runas lá na gringa, como eu falei. Isso tem movimentado a comunidade pra procurar por mais e mais runas e, claro, obviamente, seu significado. Até o momento, cinco delas foram encontradas, tá? Eu vou mostrar pra vocês a localização de cada uma delas aqui também, pra que vocês possam já deixar aí no radar, né? Vai que lá na frente descobrem alguma coisa, você precisa fazer algo próximo a elas. Você já vai ter a localização e a gente já conversa. Olha aí. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. No mínimo, pessoal, isso é pra lá de intrigante, não é mesmo? O que significa, cara? A prova de que significa alguma coisa foi a resposta do diretor narrativo que ao ser questionado no Twitter, ele respondeu o seguinte Você realmente, né? Você de fato encontrou algo. Obviamente, né? Foi alguma coisa posta de propósito no jogo. Existem ainda mistérios dos quais a gente não sabe o significado, né? Por exemplo, não sabe como conseguir. Por exemplo, como encontrar a adaga do Ragnar Ou mesmo aquele machado que eu mostrei pra vocês, né? O machado congelado e tal Tem até um vídeo e tal A gente não sabe como encontrá-las ainda no game E vai, né? Quem sabe é alguma coisa semelhante ao arco que foi encontrado recentemente dos Isos E essas runas fazem parte disso, né? Há quem acredita, pessoal, que esse mistério, né? Tem alguma ligação com Jotunheim E as localizações que naquela região te obrigam a enxergar De um ângulo específico a verdade Por trás de uma ilusão Isso porque a runa em si, né? Que a gente tá mostrando aqui Ela, ao que parece, ela significa aí uma runa ilusória de Odin Ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Então como a gente tem esse lance de ilusão lá em Jotunheim A galera tá acreditando que é alguma coisa vinculada àquele lugar E pode até fazer sentido E quem sabe é o motivo, né? Pra encontrarmos aí o machado no qual eu falei Que faz, meu, total referência ao lugar, né? Mano, mas e aí? Qual a sua opinião? Será mesmo isso? Galera, por acaso vocês já se depararam com alguma dessas runas? Caso sim, é uma localização, tipo, diferente das que eu mostrei no vídeo? Corre comentar aqui, meu Caso você não tenha encontrado nada Bora se movimentar, meu Vamos nos movimentar pra caçar esse trem de uma vez E descobrirmos o que tá rolando, né? Seria demais se a comunidade brasileira, né? Tivesse participação nisso Ajudando a comunidade lá de fora A encontrar as demais runas Quem sabe aí formar um símbolo específico no mapa Que mostre alguma localização Não sei, velho Não sei Mas eu adoraria participar disso Eu tô super motivado Mais que o Virgil com a barrinha cheia, tá ligado? E eu tô caçando aqui O tempo que eu tenho vago eu tô no jogo Tô procurando E se você encontrar Repito Volta aqui no vídeo Comenta Mostra a localização E vamos falar sobre isso Beleza? Qualquer nova informação Que rolar a respeito disso aqui Não tenham dúvidas De que eu vou tá trazendo no canal Pra deixá-los cientes também Beleza? Um forte abraço Tudo de... Ah! Opa! Pera aí Que forte abraço Pera aí Não se esqueçam de dar uma olhada, né? Na nossa lojinha virtual Com itens exclusivos Especiais Feitos pra você O link tá na descrição Se alguma coisa te agradar Ajuda a nós Beleza? Pessoal Não se esqueçam também De seguir o Lil nas redes sociais Principalmente lá no Twitter E no Telegram Os links todos aqui embaixo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau